Sucumbido na mão de Herodes Mais forte do que a escuridão que me cerca Do que toda a idolatria desta nova era No seio de Abraão, Lázaro, que era o próximo Amo mais a si mesmo do que o próprio Deus Publicanos, doutores, fariseus Sucumbido na mão de Herodes Enxergo além do que os olhos podem ver Luz que me guia e ilumina todo o meu viver Mais forte do que a escuridão que me cerca Do que toda a idolatria desta nova era Se esqueceram dele, mas não ele de nós O sacrifício, o sangue do madeiro em nossa voz Se distancia do mal, do mar de ilusões Profundamente Deus conhece os maus corações Foo o loco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.